Fala galera do canal, é o HooliPlayGames do Tranquilo Marcos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Estamos aqui pra fazer um vídeo de World of Warcraft muito louco Eu sei que tá no final da expansão, eu sei que eu já devia ter conseguido isso faz muito tempo Muito obrigado a todos que vêm me criticar Mas a gente conseguiu liberar o Void Elf pra nossa querida aliança, velhos Agora a gente vai poder criar um Warlock lindo, sensual e upar ele pro Battle for Azeroth Eu sei, vocês vão falar também que eu não upo nada, que eu demoro pra upar Sim, eu demoro muito pra upar meus personagens Mas quando o bichão estiver forte, vocês vão falar Ah puta, o Hooligans, ele foi até o final, velho Então manos, pra liberar esse Void Elf, pra vocês que não sabem E até agora como eu não conseguiram liberar Você tem que fazer duas conquistas que é bem tranquilo A primeira conquista é fazer toda a campanha do Legion, do Legion de Argus Você vai pegar um ativo que chama Você Está Preparado Que é do Illidan, eu vou mostrar pra vocês no jogo já já E pegar Reputação Exaltado com a Casta Argusiana Tá? Então vamos pro jogo, eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o meu momento, exatamente a hora que eu peguei Exaltado Tá muito quase, velho Exaltei, porra E a gente vai continuar direto da gameplay que a gente vai fazer a respeito É, pegando o... liberando a raça em si, né? Que tem uma historinha e tudo mais Então vamos pro vídeo, é nóis, tamo junto Crã! Bom galera, eu deixei aberto pra vocês aqui a conquista, tá? Chama essa aqui, agora você está preparado Que você tem que fazer as três partes dela O ataque começa, despertar das sombras E a guerra entre a luz e sombra Aí depois que você completa isso aqui, ainda não acabou Você ainda vai precisar pegar Exaltado Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Reputação É, vamos ver se vai dar pra aparecer ali É, acredito que esteja aparecendo Show de bola Com a casta argosiana Que você tem que pegar Exaltado e com ela Depois que você pegar Você vem aqui nesse cantinho do mapa, né? Onde ficam as raças aliadas Pra você poder liberar aqui em Vento Bravo E aí você vai falar com a Aléria Vamos falar com ela aqui Que nós sabemos sobre os elfos caóticos A Terra Fantasma Não sei qual das luz seriam Acredito que seja essa parte de baixo aqui Não, isso aqui é só pra mostrar Sobre o elfo caótico Então é a primeira parte aqui Que a gente libera A questzinha, mano Eu tô ansioso porque eu quero criar um Warlock Nossa, vai ser muito doido Vamos ver a história Então vambora Vamos caçar essa galera E te trazer pra ajudar nós Vai ser um cenáriozinho maluco Nunca fiz, tá, galera? Nunca assisti ninguém fazendo Então não faço ideia do que seja Acredito que seja uma coisa bem simples Se for igual o que foi Dos Lightforged lá Então vamos sem crise A Terra Fantasma Antiga floresta do Campo Eterno Um lugar de beleza sem igual O pico dos Correventos O lar da minha família Não fica longe daqui O pico dos Correventos Nossa, mano, tá lá pra baixo Eu quero voar Não dá pra voar Eu não vou pegar essas plantinhas aqui não Porque, né Pra gente poder acelerar o nosso procedimento Senão toda hora que eu ficar encontrando uma plantinha no mapa Eu vou querer pegar Vamos ficar em ver aqui Passar por esses malucos bem de boa Pra eles não atacarem Não sei se eles atacam São fraquinhos Puta merda, velho Super fraquinhos Também, né, velho Olha no mapa que é Mapa de level 10 a 60 Terra Fantasma Então não tem nem perigo De ficar visível ou não Vamos aqui subir nessa torre Provavelmente lá em cima O esqueminha Tem que subir mais? Cadê? Não tem mais subida amanhã Tem que fazer alguma coisa aqui? Não, tem um negócio pra pegar aqui embaixo Pegar um livrito Os experimentos com o caos estão fazendo progresso? Devemos estar prestes a fazer uma descoberta Apesar de ser uma coisa de romante Grão Magíster É importante compreender que esse poder é crucial para as defesas de Lua Prata Nunca mais os Sindoreis sofrerão nas mãos dos seus inimigos Infelizmente, parece que a pesquisa chegou ao impasse Eu acho que existem informações na propriedade Andilien que podem catapultar a pesquisa Então bora Cara, aqui eu vou Tenho certeza que eu vou Vou pegar uma montarinha que voe, né? Porque senão eu vou ficar sofrendo E eu não vou, rapaz Que isso? Aí, hashtag chateada Eu acho que é porque tá dentro do cenário aqui Então, jurei que ia ter como Tem umas aberrações ali O famoso pudão, né? É, vai me atacar Sem respect nenhum Eu tô mais quietinho aqui porque eu tô tentando prestar atenção, tá galera? Eu costumo jogar muito sem ler as paradas A galera tá reclamando nos comentários aí que eu não deixo as quests rolar bonitinho Então eu vou jogando sempre que algum personagem falar Eu vou ficar quietinho na minha, na humildade Pra dar pra vocês entenderem também o que tá acontecendo É bom que a gente aprende um pouquinho mais sobre as histórias Que envolvem as raças Pelo visto, nós não fomos os primeiros do nosso povo a tentar controlar o caos Eu encontrei os cadernos de um elfo cujo nome se tornou uma maldição Darkan Dratir Foi a traição de Dratir que possibilitou que Arthas corrompesse a nascente do sol Deixando nosso reino em ruínas Agora entendi por que Romati se opõe aos nossos estudos Ainda assim, eu acho que esse conhecimento pode ser usado para o bem O grosso da pesquisa de Dratir foi feito na Torre Aurestela É para lá que temos que ir É, vamos pegar o restante da pesquisa ali na próxima torre Só que tem que dar aquela caminhadinha, né? Trilho, caminho, traiçoeiro Vamos, temos que ir para a Torre Aurestela Tô indo, mulher, tô indo Tentar cortar um... Dar um dibre aqui no mapa, cortar o caminho, né? Vou pegar uma montaria aqui que eu acho muito louca Não, essa não, essa é do... Cadê o... Tinha uma que era mais joinha ali, velho Vou pegar esse Kaiju aqui mesmo Pessoal, eu acho feia essa mount, velho Eu não consigo achar ela muito da hora Por causa daquele filme Círculo de Fogo, tá ligado? O Pacific Rim lá em inglês Aí eu acho que eu acho que é Kaiju Todo mundo fala que é um Kaiju O pessoal fala Ah, essa montaria é uma bosta, não sei o que Porque é facinho de dropar, né? Você dropa de boss em Argus Você mata aqueles bichos meio elite lá Que dá... Das quests e tal Aí tem chance de dropar E aí, GG Só precisa ter a sorte de levar um Pra quem quiser, lógico Quem não quiser E falar que é feio mesmo, tá suave Respeita a opinião de todo mundo Daquela caminhada, né? Aquele passeio Pelo mapa Vamos ver as belezas de Azeroth E aí a gente chegou na torre Acredito que seja a última Eu não sei Já já lhe eu conheço, senhor Power Tá bom, tá bom É... Aqui embaixo, né? Ué... Tá falando que tá no andar de cima Mas aí eu subo ali E ali não tem nada Sair da mount também é bom, né? Sair da mount É... Lepetaculê Aí chegamos onde devíamos Teleport Nice Pra clicar aqui no portal Pra entrar no portal Cada um segue um caminho Escolha-se Não posso atacar esse alvo É... Só a subidinha camuflada aqui E a gente pegou o restante da pesquisa do Uber O poder de Dratir O levou a sair atrás dos fragmentos de um mundo antigo O dia está bom para uma garçada O mundo que se encontrava à beira do caos Segundo as anotações O mundo fica dentro de uma fenda no tecido da realidade Ele nunca encontrou o lugar Mas eu triunfei onde ele fracassou O caminho logo estará livre para nós Dratir acreditava que este local Continha um objeto ancestral de poder indizível Talvez essa seja a chave Que nos permitirá controlar as sombras Aí sim, hein? Vou me entregar aqui Andarelho caótico da estrela maldita Vinculado ao recolhido E ensino a evocação Olha, rapaz A gente já ganhou uma mountzinha Aí... Like Ah, pegou A gente ganhou no Lightforged, né? Então... A gente ganhou no... Ah, meu Deus Será que era para entrar no portal? Acredito que sim, né? Porque senão a moeda não teria aberto um portal ali Do nada na nossa frente Beleza, agora... Agora é o cenário Agora o pau vai comer Aí, ó Chegamos no... Umbrick O cara da pesquisa lá Que poderia ajudar a gente Ah, não, 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 não Olha que legal Meu povo e eu ouvimos histórias Do que aconteceu em Argos Como você deve imaginar Nós temos um grande interesse Na sua interação com os Naros Obscurecidos Os Naros Outra hora Talvez Este campeão e eu Estávamos procurando você Nós sabemos do seu exílio de Lua Prata E sentimos que temos coisas em comum Realmente Como você Nós acreditamos que o caos pode ser usado Para defender a vida Em vez de continuar Olha que cenário louco Mas muitos mistérios continuam Considere este cubo, por exemplo É um dispositivo ancestral Talvez mais antigo até que a vida em Azeroth Parece que está trancado E ainda não conseguimos abrir Cuidado, Umbrick As respostas a tais mistérios Podem cobrar um alto preço Hum, vai sobrar para quem abrir esse cubo? Cuidado! Ah, mas... Vai sair o capiroto Obrigado por abrir caminho Obrigado por abrir caminho Eita porra, os bichos são fortes, rapaz Ah não Foi só o primeiro ataque dele ali Mas mesmo assim, mano Não tem muito dano para bater nele não Aí Beleza Primeiro a gente levou Esse povo renasceu no caos Despido das limitações da carne Nós lhe oferecemos a mesma dádiva Olha essa voz, véi Dádiva Resista aos sussurros, Umbrick A dádiva que lhe é oferecida Pouco se difere da escravidão Eu sinto poder Clamando por mim Me transformando Venha Temos que impedir a transformação Antes que o meu povo esteja perdido O bagulho estava rolando aqui em cima, velho Eu achando que estava rolando lá embaixo Aí é vantagem, hein Será que o bicho apareceu e estava falando aqui E eu não vi, mano? Aí eu fiquei chateado, hein O que eu estava achando O bagulho estava estourando lá A manhã teleportou aqui para cima Hashtag chateado Mas pelo menos a gente sabe das intenções Maléficas Do príncipe éter de Dursandurs Aí eu estou Cara, eu estou andando a dois por hora Porque eu apertei o botão ali Para poder acompanhar o bicho E agora eu estou Cara, Rulina Você é muito noob, véi Não sei como é que você tem um canal no YouTube Estou estranhando Eu falei Ué, será que eu tomei um Poison aqui do bicho Tomei um Slow Que eu estou Tendo que andar devagarzinho Aí eu lembrei Que eu tinha apertado A tecla barra Cara, é um cenário bem bonito, hein, velho Sem contar que combinou Com o meu Transmog Do feralzinho aqui Deixa eu usar as skills de cura Senão o pai não aguenta Tá, beleza Chique, chique, chique Será que a gente tem que fazer a faxina aqui na galera? Olha que orb ligeiro Dá um stun nessa mina aqui Boa Pela vez a Aleria está dando umas flechadinhas ali Para dar um help, né Então está De toda Show demais Show demais Dá um stun aqui no maninho Essa skill que dá um dano em área aqui Que eu estou usando Ih, meu Deus do céu Ih Ela dava um dano fodido, cara Depois que veio esse patch Ficou uma merda Deu um combinho de flecha ali Que acabou levando os bichos Foi bom para nós Não pode ficar perto dos orbes Segura Cara Essa skill que fica procando aqui Cadê? Deixa eu esperar procar Eu mostro para vocês Ai, meu Deus do céu Essa aqui, ó Velocidade predatória Mano Se ela não procasse Eu não ia poder me curar toda hora Ai, ia ser foda Tá vendo? Ela procura toda hora, véi Se eu ficar apertando o Q ali Que é a Q-Bind que eu defini Toda hora Olha lá Já procou de novo E ela cura muito, mano Ela não cura pouco, não Só que o negócio é esperar, né? Esperar O negócio é apertar o Q No meio da treta Vamos dar pro Dá pro Eita porra Vamos dar TP aqui Sérgio 6 Uma força se aproxima Tô com medo Dá um ultimate aí, mano Vamos levar essa galera pro túmulo O negócio é correr Dando dano em área É boa E aí apareceu O capiroto aqui Lembrar de me curar, mano Mas ela tem um dano considerável Então Já era Ela focou nele Mata Boa 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 Deu uma curadinha ali Senão eu ia dançar Caraca, já foi pro estagio 8 do nada Desfazer o que está em questão Como você deve saber Como você sabe Sérgio 9 Desative as forças do caos Então vamos Então vamos Eu tenho uma aqui do lado, né? Ah, mano Os bichos são fortes, cara Eu tenho que usar a velocidade predatória Para me curar aqui Senão Fica triste Dá um sangramento E dá um valeu, falou E aí se curando a velocidade predatória Você não viu o que me oferecemos? A majestade do caos A majestade do caos A majestade do caos A majestade do caos Vamos lá Será que ela já liberou as outras aqui para nós? Boa mulher Matar só esses bichitos Ah, não vai parar de nascer não, meu amigo? Os bichos feitos de mana, tá ligado? Aquelas Arraiazinha de mana Cara, ela tá Nossa, tancou Tancou o fino para nós aqui Estágio final Interrompa a transformação Cadê? Vem Vou usar sempre a curinha aqui Porque Ah, se bem que Ele focou nela ali Ficou de boa Segura a onda Se ele tivesse batido em mim Eu tava ferrado O que vai acabar aqui É você É você E o povo Está lento Mas Nós mudamos Minhas vozes Dorjan tentou arrancar Sua mortalidade Tornar você como ele Escravo Da própria fome Mas 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 Eu posso ensinar a silenciar os sussurros A fazer as sombras lhe servir Em vez de ter de servir a elas Da hora isso aqui Minha arrogância quase Fala Fala filho Ó Aí sim Libertou os caras Eles são consideráveis Vocês darem bons aliados para a aliança Já cantou para vir para a aliança Já De hoje em diante Nossa lealdade Nossa lealdade pertence à aliança For The Alliance Jurei que ele ia falar creatina Eu volto para dar início ao seu treinamento É nóis demais É nóis demais Não fala meu nome Só porque ele não sabe falar o tremor em cima do i Que injusto Acredito que terminou né guys Pô Foram para aliança Os void elves Tamo junto E agora a gente vai ter nosso warlockzinho Level 20 ali Para ir joinhando o DPS Nas beijezinhas da vida Fazer uma build destro Sei lá que build que eu vou escolher Mas A gente volta aqui para a nossa casinha É bom que eu vou ganhar montaria também mano É uma montaria a mais ó Andarilho caótico da estrela maldita Louco Eu e o nosso campeão Encontramos os exilados Sindorei Assim como eu Eles foram transformados pelo caos Mas ainda são donos de suas mentes e corações Eu lhe servirei de guia Treinarei eles para que controlem as vozes das sombras Em troca Eles lutarão pela aliança contra todos os seus adversários Troca né Vamos lá em Undersied Matar os mortos E a campeã rapaz É feminina minha Wargame E assim a gente Eita cortei o pela aliança Fala de novo meu amigo Pela aliança E aí a gente fechou a quest Vamos ver aqui como que é a montaria E a gente vai lá É Criar o nosso O nosso Warlock Cadê umas montarias Montarias Cadê você Andarilho caótico Sério O que é esse Puru Puru aqui Fedido Eu só tava achando que era uma Fênix caótica O Magulho é muito louco Tem relação né A mesma montaria Dos Dos Blood Elfes lá Só que aí Fizeram ela ficar um pouco Brilha brilha estrelinha Mas ficou louco Vamos montar nela aqui Ah ela é bonitona assim Dá pra Fazer um desfile hein Esse jeito que essa montaria anda É muito engraçado Mas vamos lá E a gente vai criar o nosso Nosso Warlock agora Bom Estamos aqui na tela de seleção de personagem Então a gente vai fazer aquela Aquela brincadeirinha Deixa eu clicar aqui em Raças aliadas E apareceu aqui O nosso querido amigo Elfo caótico Vamos criar ele BNX0 Não sei se eu criei BNX0 Vamos ver Dá uma olhada aqui no Femail Nossa Fica legal Esse cabelão dela aqui hein mano Putz O cabelo Achei ficou mais da hora Que os cabelos que tem no No meio Vamos ver aqui no meio Como é que fica E depois a gente coloca no Femail Só pra ver o rolê Cor da pele Manos Eu gostei dessa cor Quanto mais Sombrio Mais legal vai ser Tá Então eu acredito Que vai ser essa aqui O rosto A gente pode colocar um rosto Mais simprão Simprão Bravo Normal né Diva Vou deixar o rostinho diva A gente pode colocar um estilo Fica legal também Estilo cara do Nossa Coceira No nariz Estilo aquele cara Do Matrix lá O agente Smith A gente pode deixar Estilo Samurai Se chamar Acho que o agente Acho que o agente Está mais legal Aqui a cor do cabelo Vamos deixar Rosita Ou vermelho Ou branco Acho que o Rosita É mais legal Com as energias Caóticas Ah Cliquei aleatório Bosta Agora vou ficar Clicando em aleatório Até aparecer um da hora Também Nossa O Jack Sparrow Ali Vocês viram? Zoado Zoado Nossa Mano Ah Esse aqui Está Acho que eu Deveria Deixa eu mudar A cor da pele Ah Esse aqui Estava Ah Não dá Não consigo gostar Desse cabelo Não Não Vai ser esse aqui Vamos voltar Aqui o cabelo Vamos deixar Aquele cabelão De Agente Smith Muito louco Vou dar uma olhada No female Os cabelos Penteados Nossa Acho que está Muito mais legal Mano Está muito mais legal O female Meu amigo Eu acho que Eu vou criar Um female Olha esse Nossa Esse aqui Está style O ruim Que Cara O motivo De eu não gostar De criar Charmagrelinha Assim Feminino É porque Fica uma Sombrinha Petitica Zoado Tá ligado E aí Quando a gente Cria masculino O set Fica mais Mais pan Tá ligado Mais Mais incorporado Mas isso aqui Está realmente Bem mais bonito Olha isso Mano Esses penteados Cara Muito louco Olha isso Olha isso Cara Está diva Está diva Olha Vermelhão Muito louco Mas o que eu mais tenho É sharp male Ou eu tenho Olha o cabelão azul Mano Eu acho Ah não Não aguento Vou ter que criar Assim mesmo Tinha que ter como mudar O tamanho das orelhas Né cara Aí seria Censa Vamos ver o tipo de rosto Que a gente pode colocar Nela aqui Olha o batomzão Pra chegar na balada Na treta do battle Já chegar Na make Na products Eu acho que eu vou ficar Produin Aí Eu acho que é worth Só que eu estou de mage Cara Eu quero ser warlock Warlock Nossa Ficou muito louco Galera Puta merda Deixa o like Deixa o like Que essa aqui Foi muito bem construída Se tivesse no meio Ia ficar Esse maluco Meio estranho Aqui Vamos criar um female Então Beleza Warlock Já foi escolhido Tem que dar um personalizado Tem que escolher o nome Agora É crítico Qual que é o nome Que a gente vai colocar Que saudade Daquele botão Que Dava os nomes Sugeridos Né véi Micalatéia Deve ter já Micalatéia 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 Ah Já tem Não acredito Micalatéia Não Agora vai ser Micalatéia Tá ligado né Vocês estão ligados Aonde que é isso aqui Quem sabe Já deixa nos comentários Aonde que vem esse nome Micalatéia Micalatéia Sim Acho que vai Micalatéia Acho que um 2A No final Micalatéia Acho que agora vai Aí Fui Conseguimos Nossa Olha esse cenário Meu Deus Pena que não é só Level 20 Cara Mas Ficou Puta Merda Meu amigo Sou man Desde a beta Rapaz Que louco Vamos entrar aqui Rapidinho Só para a gente Dar um bisu Como é que ficou Nosso gorbitio Sensual Sensual O movimento Sensual Sensual A historinha É época Época Vamos ver Deixa eu ouvir Seus sussurros Tudaram os dragões Louco E atraíram os filhos Dos próprios Tidós Para o curar Sabes e eruditos Têm o caos Mas nós compreendemos Uma verdade Que eles Não compreendem O caos É uma força Zertã Murda Dobrada Por uma vontade Potente O bastante Para Deu Má A música Está mais alta Aliança Manos Estamos aqui Agora Apareceu o guia De aventura Que lindamente Uma linda Agora tenho que falar Para a galera Que está online Na guild Me colocar na guild Por favor Meus queridos O bom De estar quase Senhado É que a gente Não precisa configurar Absolutamente nada A gente só vem aqui Interface Não gráficos Interface mesmo Interface Barra de ações E coloca as barras Que a gente gosta De utilizar Acredito que não seja Não precisa fazer Muito mais do que isso Depois a gente vai Ajeitando de acordo Com as tretas E a gente A gente tem os botões De cash aqui Mano E a gente já ganha Um cetro Fucking louco Demais Para a gente dar um É lógico Que eu vou criar As paradas de herança Quem já tem herança Fica a dica Aparências Liberou as paradas De aparência Aqui para nós Não Deixa eu ver as bag A gente começa Com relativamente Algumas bagcitas Ótimo Então vamos criar Aqui as paradas De herança Para a gente Não perder Tanto tempo Assim no up E aí depois A gente dá um Transmog Para ficar Bonitão Igual está Aqui O cajadão Também já está No esquema E a gente pode Criar um Paranauê Aqui Cara Isso aqui é de vigor Tá ligado Não é É uma merda Então eu não vou Criar Criar não Não vou criar Vou criar só Essas paradas Que eu já fiz aqui A capite A gente vai ficar Bem Simplão mesmo O outro cajado Era muito mais louco Mas quando eu chegar na cidade Lá em Stormwind Eu dou transmog E volto para aquele cajadão Que é a responsa Demais Demais E aí Tá vendo por que Eu não gosto tanto Porque tipo Fica meio Tá ligado Fica um Graveto Quando você cria um female A capinha fica Bem feia Bem zoada Mas É isso aí Agora a gente vai fazendo Umas questzinhas Joinhando uns beijezinhos A gente pode jogar com ela Na live Dependendo de que vocês queiram E aí Fica Para nós poder upar E ser man Na próxima expansão Então Não está decidido ainda Se vai ser female Justamente por causa Desse Curved picture Bem magrelinha aqui É legal É Tá ligado Mas pode ser que o masculino Fique um pouquinho mais legal Então eu vou capaz de eu criar E ver se fica legal Mas o que importa É que a gente já tem O nosso void Beleza guys Então muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa eu colocar aqui Na tela final Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo Se você gostou Se você não sabia Como é que Se pegava os voids de elfos E achou útil Esse vídeo Por favor Deixa aquele like Se você gostou Da explicação Se você gostou Do nosso progresso Do vídeo Conto com vocês Aqui nos próximos vídeos Também Eu vou deixar Aqui do ladinho Aqui assim Um vídeo Uma sugestão Para vocês assistirem Também Se você clicando Nesse box Vocês ajudam demais O canal O Google Arranquear meus vídeos Para a próxima galera Que não conhece Também o conteúdo Um abraço Tchau 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 Tchau